Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi Em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Junto com o ladinho Me beija a noite inteira, senti na banheira Vou te dar canceira, quero do início até o fim Me fixa a olhar, fixa de olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me conteou Meia tona, fui a lona, foi queimou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me conteou Veio a tona, fui a lona, foi queimou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi Em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Junto com o ladinho Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canceira, quero do início até o fim Me fixa a olhar, fixa de olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me conteou Veio a tona, fui a lona, foi queimou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me conteou Veio a tona, fui a lona, foi queimou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me conteou Cê bateu tão forte com o teu amor Cê bateu tão forte com o teu amor Cê bateu tão forte com o teu amor Cê bateu então Seu amor me pegou